As obras do programa Nova Entrada de Santos não param e por isso serão implantadas alterações no trânsito de 20 a 23 de março no sentido São Paulo-Santos, na passagem sob o túnel do viaduto da Martins Fontes, garantindo a entrada e a saída de Santos. As intervenções vão ficar em vigor das 10 horas da noite do dia 20, sexta-feira, até as 5 horas do dia 23 de março, segunda-feira. As alterações são necessárias para a operação de desmontagem do cimbramento do viaduto, que são as estruturas metálicas provisórias, utilizadas como sustentação para as formas da estrutura do elevado. Confira como ficam os caminhos de acesso à rodovia Anchieta e a Santos durante as intervenções. Veículos que estiverem na Avenida Martins Fontes saindo de Santos. Os veículos que seguem pela Avenida Martins Fontes saindo de Santos terão apenas uma faixa de rolamento até passar embaixo do túnel do viaduto que está sendo construído na entrada da cidade. Em seguida, os motoristas terão a escolha de seguir à direita para a marginal, sentido Zona Noroeste-São Vicente, ou à esquerda, sentido Via Anchieta, seguindo as rotas atuais já implantadas. Para os veículos que estiverem na Via Anchieta chegando a Santos. Os veículos que chegam a Santos serão desviados à esquerda, em uma única faixa de rolamento, para passar sob o viaduto na contramão, onde hoje passam os veículos sentido Via Anchieta, e depois retornam à direita em direção à pista sentido Centro. iscrição e é muito grande.